Bom dia, bom dia, bom dia! Vamos pescar, vamos! Fala aí pescador, olha a hora, estamos aí agora capturando aqui os condenados aqui, já capturei dois aqui, Léo e Felipe, agora a gente vai atrás da mãe gorda ali, pode chamar a mãe gorda? Olha o solzão aí, vai para o senhor chamar a Maria Braga, vamos pegar a Maria Braga na casa dele e vamos embora pescar, hoje a pescaria é de beira de praia, hoje tem uma brincadeira legal, vai ter até premiação hoje, hoje tem a premiação aí, vamos ver o que vai ganhar essa premiação aí, acompanha aí para vocês verem aí, para vocês verem, olha, falando bonito, a gente vai ter a primeira premiação aí para quem pegar o maior peixe, peixe, vai ter uma premiação para quem pegar o primeiro peixe do dia, vai ter uma premiação para quem pegar mais peixe e vai ter uma premiação para quem pegar o primeiro dublê. peixe, espero ganhar todas né, mas tudo bem, deixar uma para o Léo ganhar, o Felipe ganhar com o Sirizinho dele e o Gouro né, já vai ter mais uns companheiros lá que já estão na praia já, já se encontrar lá, é isso aí pessoal, acompanha aí a aventura de hoje, valeu, estamos chegando aqui na casa de Igor, fish man, cadê, será que ele está bem hoje, de onde ele jogou bola aí, e aí pé inchado, ou é joelho inchado, olha o pescador aí ó, sentadinho, todo bonitinho, rapaz, tá quebrado o homem rapaz, coitado, vai, vai aguentar pescar, vai, e aí galera, agora a gente está voltando por quê? Diga aí Jali, a gente esqueceu o camarão para comer, muito bem, quem foi que esqueceu eu já, foi Igor, foi eu que esqueci, mas é assim mesmo, é assim mesmo, tá vendo? Vou pegar, fazer comer o camarãozinho aí, olha o oxe, sua riqueza, não chegou, não, não, dois quilos de camarão, dois, preparei ontem, o gás acabou, fui buscar o gás na casa do cara, que o cara não trazia mais o gás, esqueceu o camarão, muito bom, bonito, parabéns pra você, e aí Igor, falou de mim, que eu esqueci o camarão ali, e agora acabou esquecendo o camarão para a gente comer, o principal né? Exatamente, é isso que eu vi o pescador Fala pescador, fala pescadora, hoje o negócio está animado viu, hoje a parada vai ser boa aí tem um negro aqui que já contou cada coisa hoje, quem vai pescar de um jeito e de outro e olha quem veio hoje, olha, olha quem veio aí, Felipe, o pegador de siri e Léo Anjinho aí ó, depois de 15 anos, a pescaria vai ser abençoada, Léo Rezum das Cinzas, em nome de Jesus vai ser abençoado, acompanha aí pessoal, hoje tem essa turma que está indo aqui agora e tem uma turma que está lá em Barra do Catuano, vamos se embora, vamos pescar, vamos pescar e hoje tem até premiação viu, a primeira premiação de hoje vai ser um chapéu de pesca para quem pegar o maior peixe, é isso aí, a segunda é o que, quem pegar o dublê quem pegar o dublê aí vai ganhar também um boné, eu vou pescar com anzol só e vou pegar o dublê o cara vai pegar dois peixes com anzol só, vamos simbora, acompanha aí, acompanha aí a nossa aventura de hoje vocês são pescadores mesmo, já estão contando histórias, não saiu nem do carro ainda, já vai pegar dois com anzol só aí é mentiroso profissional aí Baca pega dois peixes com anzol só, ela tem dois anzol quem é Baca, quem é Baca? Flávio Baca, ah Flávio Baca, conheço Baca, não conheço Flávio Baca aí Flávio Baca, é que eu sou íntimo já, já é íntimo com você Igor, tá vendo? é isso aí, daqui a pouco a gente começa a brincadeira, valeu! E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Eita aí, a hora tá de vazagem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. do dia. Agora vamos ver os outros aí, né? Ele me sentiu o prêmio dele, pessoal? Nada disso. Isso é emprestado. Que história é essa, Maí? É assim? Um gordinho, um gordinho. Não pense que o cara tem perna dele. E a galinha pra ter perna? Nada disso. É, não é se vira aí, hein? Se não pegou o peixe, problema. Só que eu tô aqui pegado. Beleza, pessoal? Daqui a pouco aí tem um rango aí pra mostrar pra vocês aí o rango da gente. Ali pra debaixo tem um coqueiro ali na sombra. curtir agora um pouco da marizinha e uma sombrinha marota. Valeu? É nóis! Fala pescador! Fala pescadora! Meio dia. Meio dia e vinte já. De mim começaram aqui a fazer a comida. Fiquei aí no carro pegar a câmera pra registrar aqui os momentos. A maré tá super seca. Que a cor começa a encher. hoje é tarde a gente vai fazer a pescaria, né? De manhã foi só a brincadeira. Deixa eu descer aqui. Olha o bequinho aí que eu tô aí, ó. Aé! Correria hoje. Aí, tá hoje. O campeiro aí, ó. Foi selvagem. Olha o bequinho aí. Uuuh! Um gracinho. Tirando com a minha cara. É assim mesmo, né? O mundo dá muita rota. Pode ficar rindo aí, pode ficar rindo aí. Olha o marco safado. Olha aí. Escondei de um riso aí. Escondei de um riso aí. Ana Maria Braga aí, me dando o que aí? Olha, está parando um arrozinho aí, tira aí para entre o fogo. Você também dá chapadinho, né? Olha, deu meio dia, começou o problema aqui, confusão, porque todo mundo com fome. Meu amigo, é um mandando no outro, Ana Maria Braga sentadinha, com o joelho cheio d'água, ferrado. É, o lobinho está todo brabo, porque tudo com fome. Não sei não, nunca vi um negócio desse não, viu? Vou mostrar a maré para vocês aqui. Eita lá, está seca não, você já mostra. Vou dar um 360 grau aqui para vocês. Taca só a maré. Seca não. Hoje está 0.1, daqui a pouco ela começa a encher, vai ser uma maré alta. Aí pai, prepare os peixes, viu? Já pegou os peixinhos já, a luta está grande aí. Show de bola. Valeu. É nóis. Vamos almoçar, né? Vamos almoçar que já está todo mundo bravo com fome já. Olha aí pessoal, arrozinho de leia. Show de bola. A Maria Braga na área aí, olha. Olha o foguinho aí. Agora a gente tem uma churrasqueira. Está aqui o Mago, Felipe. O outro está ali inventando. Não sei o que, né Léo? Deixa eu inventar, não sei o que, meu irmão. Inventando não sei o que aí. Show de bola. E agora a gente vai pegar o que? Camarãozinho. Alho de óleo. Isso aí. Rápido para o tacho aí. Rápido para o tacho. Pô, se é que está gostoso com esbarro. Aí está bom. Agora limpa o resto e entra só o camarão aí. Show de bola. A perra está queimando. Aí pescador. Quer comprar uma bicha, Léo? Quer comprar uma bicha, Léo? Quer comprar uma bicha, Léo? Olha aí, olha. Uma dessa aqui, mano. Camarãozinho. Um azeite no óleo. Um azeite no óleo. Ai óleo, ai óleo. Ai óleo, ai óleo. Uma areabrada. Olha. Vamos embora, menino. Olha. Show de bola. Torra mesmo aí. Não quero mais nenhum negócio falar amanhado, não. E aí, Felipe? Está com fome? Eu acho que todo mundo está aqui. Está com fomeado, velho. E aí, Ana Maria Braga? Filé? Tranquilizado. Tem nada. Tem nada. Vamos embora comer? Bora, menino. Prepara o prato aí. Bora comer. Não apaga o fogo não. Deixa o fogo rolar porque vai esquentando aí o peixinho. Olha esses peixes de léu aí, ó. Bota passar. Fala pescador, fala pescadora. Por aqui devagarzinho aqui, no camarãozinho. O negócio está bom hoje, hein? Hoje camarão, calabrezinha. O negócio está top da galáctica. Ana Maria Braga tirou onda hoje. Está aí, ó. Está ferrado o joelho, mas está de boa. Leozinho está aqui falando muito, ó. Vai fala, viu? Isso aqui é pouco. Filipinho. E aí, Felipe? Estou com o quê? Passou o estresse de todo mundo? Com certeza. Estava todo mundo estressado, com fome. Agora já está todo mundo amigo de novo. Estava aqui todo mundo querendo arrancar os cabelos do outro aqui. Agora já está todo mundo suave e na velha coquinha. Vamos embora comer. Bora? Aqui, ó. O pratinho. Vamos embora. O Leozinho trouxe uma farofinha. É, farofinha. Nosso amigo Felipe trouxe uma Coca-Cola gelada. Tem um bolo de sobremesa. Tem um bolo de sobremesa aí. Tem bolo, meu velho. Nossa, vou pedir essa Coca aí para mim aí. Valeu. Fala pescador, fala pescadora. E aí? A brincadeira começou agora a tarde. E aí, Leozinho? Já está aqui, ó. Já está dando resultado. Já estamos no segundo peixinho da tarde. Graças a Deus. Estou dando. Olha aqui a bauninha aqui, ó. Armadinha. Vai ver, ó. Olha aí, ó. Vai enterar aí para a permeação aí. Vamos ver. Opa, está viva. Olha aí, ó. Olha a bauninha aí. Vamos embora. Tirar ela aqui do anzol. Botar ela no cooler. Show de bola. Vamos continuar a brincadeira aí. Vamos pescar. Vamos pescar. Ela está ali pescando cargachos. Isso está vindo ali, ó. Está aferrado do joelho. É assim mesmo. Vamos embora. Vamos continuar a brincadeira. Uuuuh. É nóis. Fala pescador. Olha aí, Guaia. Está desconsolada. Com o meio ficou desconsolada. Barriga cheia. Está com a barriga cheia. Olha quem saiu aqui, ó. É o bonitinho. Dá um beijinho na tela, bonitinho. Cone verde. Vamos soltar o bichinho. Eu não vou comer isso, porque eu tenho medo. Estou fora. Olha o bai aí, ó. Vamos para casa, meu irmão. Vamos para casa. Olha. Ali na sangradinha que ele engoliu um pouco do gonzol. Ela vai voltar para casa. Eita. Vamos embora. Vamos continuar a brincadeira. Show de bola. São duas e meia da tarde. Só brincadeira agora. Show de bola. Oi. Vamos ali ver o resultado de Igor ali, ó. Igor, fish man. Cardume, né? Eu vim passando ali, pô. E aí, veio o que aí? Nada? Eu vim, pô. Passou o cardume na hora que eu estava aqui pulando. Vamos embora, pessoal. Vamos pescar, vamos pescar. E aí, Léo? Fala pescador. Fala pescador. Por aqui na área, viu? Ok. Três horas da tarde. Estou por aqui sentadinho. As varas estão todas na água. Já saíram os quatro peixinhos e o baiacu hoje. Agora de tarde. O maré está enchendo aí, ó. Estão pescando ali. E ali. O Igor está ali, ó. Está pegando um sargato. Olha Igor lá. Estou pegando um sargato. Por aqui sentei um pouquinho para descansar. Agora está na água aí. Vamos ver se faz alguma captura aí. Estão todas as duas na água. Eita, a maré está enchendo. A maré está quase cheia. Daqui a pouco quando ela encher, Está brincadeira valendo. Ae, Igor. Vamos pegar aqui. Ae, Igor. Fiz bom o peixe aqui, ó. Soltou não. Soltou não. Pegar uma ao vivo aqui. Ao vivo e a cores. Eita lá. Olha aí. Olha aí, ó. É assim, ó. Olha aí que o fishman aí. Eita lá. Olha aí, ó. Olha o peixe bonito. Olha o cheirelete, né? Olha o cheireletezinho aí. Pequenininho não, viu? Grande. Aí, olha o peixe. Pequenino. É uma coisa linda. Está encharutado. Se vira aí. Ao vivo e a cor, tá vendo, pessoal? É assim. Vamos embora. Vamos trabalhar. Tem peixe. Agora é trabalhar. Trabalhar aqui para a gente fazer o negócio do jeito certo. É. Valeu. É nóis. Viu aí? Olha aí. O fishman aí. Tira no fundo. Tira leitezinho. Olha o que acabou. Olha a brincadeirinha aí, ó. Acabou de sair, ó. Olha. Pegou no peito, viu? Olha o menino, olha. Olha a bauninha. Hoje o pirão está garantido. E o cuscuit também. É isso aí. Vou tirar o menino aqui para guardar. Vamos lá. Valeu, Léo. Fala pescador. Fala pescador. Fala pescadorzinho. Olha quem está aqui, ó. Leozinho, ó. Batei esse peixinho. E aí, galera. Vamos embora pescar. Olha o pescador da gota. Pescador é bom. Olha. Vou mostrar um negócio para vocês aqui, ó. Cadê, Igor? O negócio, Igor? Eita lá. Olha para aqui, olha. Olha o menino aí, ó. Olha a bauna. É muito cuscuit, viu? Hoje é cuscuit, olha. Roda, roda, roda. Roda, roda, roda. Rodou. Vou mostrar para vocês aqui do meu amigo e companheiro, Igor Fishman. Bora aí, bora aí, Igor. Opa aqui, olha. Opa aí, menino. Negócio bonito da gota. Olha aí, ó. A dele não roda não, viu? Que é pouco. Tá embaçado aqui. Pera aí. Tem que gravar tudo de novo. Olha aí, olha. E aí, dá o uivinho, uivinho. Uh. De homem, pô. Uh, cara. É, pô. Bora, Léo. Ó, Felipe. Aê. Vamos pescar. Vamos pescar. Léo tá aqui virado aqui, ó. Outro Léo. É, dois Léo. É, droga. E aqui tá o parceiro aqui com o filho dele aqui, ó. Na luta. Fazendo a pernada aí. E amarrando o camarão pro camarão não fugir. É, rojão. Olha. É ligar a câmera aí que pega o peixe, pô. É impressionante. Passa vergonha não, viu, Igor? É não, é não, é não. É verdade. Eita aí, ó. Olha o uivinho e a cor, ó. Tá aqui o bicho. Tá aqui o bicho, aí. Tá brincando com o Igor, velho. Aí, ó. Vai pra onde? Vai pra enfieira. Olha o coro, 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 coro. Vai pro cuscuz, meu velho. Show de bola. Vai lá, pescador. Aí, Igor aí, ó. Uh. Uh. Olha aqui, ó. Viradinho o menino aqui, ó. Olha o Léo aqui com o corozinho. Olha aí, Léo. Uh. Olha. Tá brincando, né? A brincadeira começou agora, meu velho. É aí, ó. Vai pra onde, Léo e coro, ó? Vai pro cuscuz, pro cuscuzinho. Olha aí, ó. Olha. Olha. Pegou pegado, viu? No beixola. Vai guardar o menino, Léo. O corozinho tá reclamando, olha. Vai pra lá. Peguei aqui também. É caminão. Olha. Olha o peixe, olha. Peixe de sardaço, ó. Aí é profissional, Felipe. É peixe? É peixe? Peixe. Peixe de mato. Peixe de sardaço. Vocês estão ganhando peixe? Cadê o peixe? Cadê o peixe? Cadê o peixe não? Olha pra aí. Olha pra aí. É amostrado, viu? Eita pescador amostrado. Olha pra aqui, ó. Olha pra aqui que negócio bonito. Olha, pessoal. Maior do dia, viu? Eu falei que não foi o baiacu. Quando foi, Léo? Quando foi, Léo? Foi, Léo. Léo que disse. 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 Com os palmos de baiacuí, ó. Olha o peixe de sargaço aí, ó. Vamos embora, vamos embora. Camarão acabou. Mas ainda tem peixe aqui pra escapeixe. Beleza. Tem sardinha, né? Tem sardinha ainda. Vamos embora trabalhar, menino. Aí, ó. Fizu aí, ó. Tá brincando, né? Show de bola. Fizu! 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 É uma fichona! Af Crispeno, tacka! Fala, pescador! Fala, pescadora! A brincadeira terminou aqui hoje. Todo mundo se divertiu. E quem quer tirar onda ali atrás já tá ligado? Olha! Parece que era a imagem aí. Como é que ficou o resultado? Léo, vem cá, Léo! Como é que ficou o resultado! Quem pegou mais peixe. Fazendo as contas, né? O que que eu tô vendo ali, você pegou o mais peixe. Muito obrigado. Quem pegou o maior peixe? rapaz eu peguei um guaiacu, mas é o que eu sei mas tá bom, pegou o maior peixe o primeiro peixe foi eu que peguei ninguém pegou o tublé vai ficar guardado o brinde pra próxima beleza, então ninguém vai ganhar o brinde de quem pegou mais peixe e o brinde de quem pegou o maior peixe é, o chão tem rolado a blusa aqui ficou na lanterna fiquei em segundo lugar levo em terceiro pessoal, senta o dedo no like compartilha o vídeo, beleza dá uma força aí ao canal e a gente vai continuar pescando e mostrando as aventuras eita lá aí tem um porém quem pega mais peixe, quem lê um brinde tem que deixar o peixe pra quem? pra o lobo pescador esse é de dorinha olha a dorinha pra tu, princesa, olha como é que eu fui uuuh, papai olha olha pra que é peixe, o teu pai pegou enrolado vai parar a mozinha 2,825kg aí sabe que é pesado aí é valeu pessoal uuuh, é nóis tchau E aí